Eu não gosto de cantar isso, tá? Graças a Deus que é agora. Eu disse a história, ela disse pra... Agora é só alegria, né? É, se ela quiser compartilhar com o pessoal, pode ficar à vontade. O pessoal gosta das histórias de superação. É, agora é só alegria, graças a Deus. A tristeza... Foi embora. Tá feliz mesmo, de verdade? Hoje a senhora é uma mulher feliz. Graças a Deus, eu sou feliz agora. Vem a minha família toda, contente, dedicada. Todo mundo protegido. Menino. Com saúde. Com saúde. Com comida na mesa. Alegria, felicidade. E saber que tem um povão tão lindo acompanhando vocês e torcendo pelo progresso. E pessoal, tudinho, se lembrando que a minha família existe aqui dentro, né? É bom demais. É bom demais. Bom demais, menino. Agora não é mais esmeralda do brejinho, esmeralda do palácio. É, agora eu tô morando num palácio na Liseu. Isso é verdade. Quem era aquela que tava ali naquela lama, velho? Tudo misturado. Isso é verdade. Isso é verdade. Vamos continuar aqui nossa abertura? Obrigado pelo compartilhamento. Pois é. E agora, graças a Deus, só na paz. E orou sempre certo, hein? É isso. É, só alegria agora, meu Deus. Só alegria. Só alegria. Vamos lá. O que que o Isaac abriu aí? Que presente é esse? O Isaac ganhou um paletó. Um paletó. Um paletó. O frio. O frio. Vamos abrir? Gente, agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Não conheço esse presente aqui, não. Vamos ver. O que que é? Será que é? Vamos já descobrir. Será que é um coador de café gigante? Deve ser. Ah! Um coador grande. Não sei, gente. Gente, o que que é isso, meu povo? Um coador gigante, hein? É, pelo esmeralda. Putar o panélite? É, eu acho que ele coloca... É, eu acho que ele coloca... É, eu acho que ele coloca a roupa. Só que é um sexto lindo, né? Bonito demais. Olha aí, galera do canal. Bota lá no quartinho, no cantinho. É, realmente, ó. Coloca a roupa, gente, ó. Olha, tem marra aqui, ó. Opa, tem marra aqui, ó. Opa, tem marra aqui. Pode estar colocando as roupas nuas. Ó, Druso Menor, tem um montão de coisas. Legal, ó. Abre aí pra gente ver o que que é. Eu acho que é de feitar mesa, feitar armário. Aqui é bem bonitão, ó. Cara, ó. Tem tanta coisa que eu nunca vi na minha vida, né? Tanta coisa na vida, né? Que qualidade. Ainda tem, meu filho? Acabou, né? Obrigado pelo carinho. A nossa seguidora anônima receba novamente as palmas do pessoal. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado.